Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, que vocês me pedem há muito tempo e eu tinha prometido que ia gravar, então aqui estou. Hoje eu vim contar pra vocês um pouco da minha experiência em relação ao visto. Eu já tirei o visto pros Estados Unidos duas vezes. A primeira vez eu tirei em 2008, quando eu vim pra passear por Nova York e Disney, então eu vim numa excursão e foi super legal, foi a primeira vez que eu vim aqui, me apaixonei. E eu sabia que um dia eu ia querer vir pra morar, ou pra estudar, ou pra fazer alguma coisa e ficar um tempo mais. Em 2008 eu tirei o meu primeiro visto. Eu fiz com uma empresa, eles me falaram tudo que eu precisava levar pra entrevista, me falaram as possíveis perguntas que eles iam me fazer, me orientaram tudo direitinho. e eu também fui com a minha mãe, então fiquei um pouco mais segura, né? Porque eu não tava sozinha, a gente já sabia tudo que a gente precisava levar. E eu acho que esse acompanhamento de ter, assim, uma empresa que trabalha com isso, que sabe o que eles vão pedir, ou que pelo menos tem uma noção do que eles costumam pedir, ou costumam perguntar, eu acho que isso é muito importante. Porque, ultimamente, eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que tentaram o visto e o visto foi negado. E, inclusive, tem amigos meus e conhecidos que também tentaram e o visto foi negado. O que acontece é que, até o meio do ano passado, a porcentagem de aceitação de visto era, tipo, 90%. De todo mundo que solicitava o visto, 90% dos vistos eram aprovados. E, do final do ano passado pra cá, essa taxa de 90% caiu pra 40%. Então, eles estão negando muito o visto, ultimamente. E pode ser por causa da crise que tá no Brasil, por causa do problema que deu aí na política. Eu não sei exatamente o motivo, mas eu sei que tem muito o visto sendo negado. Então, todo cuidado é pouco nessa hora, porque o visto não é um processo que é barato. Então, não dá pra ficar, tipo, tentando sempre, porque custa caro. E tem gente que não mora em cidade que tem consulado, não tem que viajar. É um processo demorado, caro e complicado. Então, é sempre bom a gente ter o máximo de cuidado possível, principalmente quando for preencher o formulário, que é todo o inglês. Então, se você tem alguém que pode te ajudar, ou uma empresa que pode dar essa assessoria, eu acho que é muito válido. Inclusive, como o assunto desse vídeo ia ser visto, eu entrei em contato com algumas pessoas que eu conheço, que eu sei que tiraram o visto recentemente. E, por coincidência, das seis pessoas que eu perguntei, quatro pessoas fizeram com a mesma empresa de assessoria. Que é a NET Vistos, que inclusive é uma empresa bem conhecida. E todos os quatro que fizeram com essa empresa, super recomendaram e falaram que foi ótimo o atendimento deles. Que eles explicaram tudo direitinho, o que eles tinham que levar, como que ia ser a entrevista. E deram várias dicas pra eles do que falar e do que não falar na hora da entrevista. Então, eu vou pegar o telefone da NET Vistos e vou deixar aqui embaixo pra vocês. Porque assim fica mais fácil, caso alguém queira entrar em contato com eles, pra tirar alguma dúvida, ou mesmo pra fazer o visto, né? Tirar o visto. E eu fico com a consciência tranquila, assim, de indicar essa empresa pra vocês, porque eu sei que pessoas fizeram com eles e conseguiram o visto. Claro que não é garantido, tá, gente? Você pode fazer com qualquer empresa de assessoria de visto, que não é garantido que você vá conseguir. Mas é claro que ajuda pra caramba se você fizer com uma empresa que já tem um histórico bom e que já teve muitas, muitas aprovações. Inclusive, eu fiz tudo com a empresa na primeira vez, mas na segunda vez eu fiz sozinha. Então, em 2010... 2011. Em outubro de 2011, eu fui renovar o meu visto, porque o meu primeiro visto era só de dois anos. Então, quando eu fui fazer a primeira entrevista, eu tinha 18 anos, e o cara nem olhou pra minha cara. O cara só perguntou pra minha mãe quem que pagava o meu colégio. E aí minha mãe falou que era meu avô. E só isso, não perguntou mais nada. Só que qualquer coisa que ele perguntasse, a gente tinha todos os documentos pra aprovar. Então, por isso que é importante que você leve os documentos certos. E o formulário tava preenchido direitinho, porque foi a empresa que preencheu pra gente. Então, não corria o risco da gente ter feito alguma coisa errada nesse formulário. Na segunda vez, eu fiz tudo sozinha. Então, existia uma probabilidade muito alta de eu ter preenchido alguma coisa ali, errado, ou mesmo que estivesse certo, mas que eles poderiam interpretar de uma forma que eles não gostassem, e aí, tipo, isso já podia ferrar tudo. Esse formulário é muito importante que você preencha certinho. Você tem que tomar o máximo de cuidado possível com todas as informações que você tá colocando ali. Lembrando que as informações precisam estar corretas. Você não pode colocar nada que seja errado ou inventar uma coisa e colocar ali. E aí, eu fui pra minha segunda entrevista, fui sozinha lá pra Brasília, e fui fazer a entrevista super nervosa, com muito medo de alguma coisa dar errado. Eles me fizeram duas perguntas. A primeira era qual curso que eu fazia na faculdade. Eu falei que eu fazia arquitetura e urbanismo, e me perguntaram quem que pagava a minha faculdade. E eu disse que era meu amor. E pronto. Só isso. Claro que como eu já tinha tido visto da primeira vez, aí eu vim e voltei direitinho, o segundo visto, a renovação, era mais fácil. Só que ainda assim, eu tava muito nervosa, porque como eu não tinha ninguém ali me ajudando pra falar, ah, os documentos que você tá levando estão certinhos, são suficientes e tal, o seu formulário tá certinho, eu fiquei com um medo muito grande de ter feito alguma coisa errada. A dica que eu dou pra vocês é, se você não fala inglês, ou se você tem dificuldade em inglês, procure alguém pra te ajudar a preencher o formulário. E mesmo assim, você fala inglês e você entende tudo que tá escrito ali, seria bom você pedir pra alguém te ajudar também, porque pode ser que você coloque alguma coisa que pra você tá certo, mas pra eles tá errado, entendeu? Claro que você tem que levar os documentos atualizados, então deixa pra tirar extrato de banco, escritura de casa, apartamento, sei lá, enfim, perto da sua entrevista, porque isso também conta. Se eles pedirem, eles vão querer uma coisa atualizada. Outra coisa importante é que eles são muito diretos, então se eles te perguntam uma coisa, você responde aquilo e pronto, você não fica prolongando não. Você fala, ah, onde você vai? Orlando. Não fica falando, ah, eu vou pra Orlando porque eu quero ir pra Disney e depois quem sabe, eu passo por Miami pra conhecer e tal. Não, você tem que ser curta e grossa igual eles, entendeu? E até porque eles não têm tempo pra ficar conversando com todo mundo que vai lá bater o papo. Então tem que ser uma coisa bem rápida. Vaptivult. Vaptivult. Você também não pode levar o telefone, não pode levar celular pra dentro da salinha ali, da fila, da entrevista. Então normalmente do lado de fora tem pessoal que fica com os lockers assim, e aí você pode guardar o seu celular e você paga por isso. Claro, porque a gente paga por tudo nessa vida, né? Não se esqueça disso, não pode levar o celular. E tente não ficar nervoso na hora da entrevista. Eu sei que é uma coisa quase impossível, porque eu tava, meu Deus do céu, quase morrendo ali, entendeu? A hora não passava, eles não me chamavam nunca. Parecia que aquilo ali ia durar uma eternidade, mas acabou que no final deu tudo certo. Então tenta ficar calmo. Se eles te perguntarem, você responde com aquela paz, entendeu? Aquela plenitude de que tá tudo certo. E é isso aí. Eu desejo uma boa sorte pra todo mundo que for tirar o visto. Espero que dê tudo certo, gente. Essas eram as dicas que eu tinha pra dar pra vocês. Eu vou procurar, eu vou procurar o telefone da NET Vistos e vou deixar aqui embaixo pra quem quiser entrar em contato com eles. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Só um parêntese. É, meu passaporte tá vencido. Não vale mais de nada. Legal, né? Pois é. Era só isso que eu queria falar mesmo. Tchau.